Música O dia 15 de abril é o dia mundial da conservação do solo. Por isso esse seminário acontece, a sua 13ª edição, nesse espaço, nesse templo sagrado da pesquisa agropecuária. Isso muda a vida das pessoas, isso orienta o produtor no sentido da conservação do solo, a conservação da água, a conservação das nascentes. É disso que o Brasil precisa, é isso que São Paulo faz e faz com muita competência. Estão reunidos aqui os pesquisadores do Instituto Agronômico, da APTA, os extensionistas da CATE e a Defesa Agropecuária. Todas para discutir esse assunto de extrema importância, que é manter o solo sadio no estado de São Paulo e com isso manter a renda do produtor, porque um solo degradado não traz renda. E muito pelo contrário, recuperando os solos degradados, a gente traz esse solo de volta para a produção do sistema produtivo e dá mais renda para o produtor, fixando ele no campo e não desanimando. Você tem que integrar os técnicos que têm conhecimento para se discutir e se qualificarem nesses assuntos, para que eles estejam capacitados para levar essas tecnologias e orientar os produtores no sentido da conservação do solo, que é um termo, vamos dizer, tradicional, mas é muito mais amplo do que isso hoje. É a conservação do solo, da água, no sentido de preservação, de manutenção dos mananciais, para o uso do agricultor e para o interesse da comunidade, do urbano também, da cidade. Secretaria de Agricultura e Abastecimento Governo de São Paulo